Música Todo motorista novo hoje Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você vai ver esse vídeo Olha ele ergueu no banco Ele já ergueu no banco Já mexeu no banco O chãozinho vai carregar pra mim Meu filho tem o aniversário pra ir hoje Daqui a uns anos eu vou levar ele E buscar E aí é só carregar O chãozinho vai lá e carrega Ela é motorista Bom dia, boa tarde, boa noite Mora que bora Esse é o melhor carro Olha o menininho ali A gente fez a foto comigo E agora ela está de escandeira Música 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 Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, hoje a nossa carga está um pouco diferente O lugar está diferente Nós vamos levar farelo de trigo para um confinamento ligado Bora lá? Pessoal, hoje a entrega está um pouco diferente Olha aí, ó A gente veio trazer a farela de trigo para um confinamento Olha a menina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A M Anybody want to take a take after a move Se vocês soubessem, se vocês tomem para depois comer, olha aí, rapaz. Quando o Léo era pequenininho, eu viajava comigo, aí nós íamos lá para o lado de Londônia, né? Nós ficamos lá, aí ele viu os boizinhos, lá tem muito, muito legado nessas coisas. Aí ele falava assim, ele dava risada porque eu brincava, né? Eu falava, para de comer, não come não, eles vão comer você. Aí, ó. Gente, contar para vocês, aqui descarrega no rodo, né? Então os meninos tiram lá um pouco e aí eu puxo para frente, volto para trás, assim nós vamos. Mas olha isso, gente. Olha só. Rapaz, contou para mim que tem aqui, tem em torno de 21 a 22 mil cabeças de gato, sendo criadas em confinamento. Pensa em um trem desse. Agora eu vou falar uma coisa, né? O ser humano acaba sendo mais desumano, mais animal que o próprio animal, né? Porque assim, se você for ver, olha só. Bota o boi dentro do confinamento, aí você engorda ele. E ele pensa que ele está tendo uma vida boa, e na verdade ele está sendo engordado para ser morto, para comer. Oh! Se a gente pensar assim, a gente não come carne, né? Ah, eu fiquei com dó. Eu estou aqui só assuntando as coisas, né? O rapaz está carregando o caminhão ali, olha. Para poder... Deixa eu desligar aqui, deixa eu colocar o do puxo para frente e vai para trás. Ele está carregando ali, né? Para tratar o gato. Agora eu já quero mostrar para vocês, é isso aqui, olha. No caminhão tem uma balança. Oi? Tem! Moçada, os carregos foram efetuados com sucesso. Vamos saindo aqui, olha, da casena. Olha, olha. Está de boizinho lá e tem um boizinho sorte aqui, olha. Lá para casa, rapaz. Eu estou... E esse caminhãozinho ali, olha, fica o dia inteiro levando comida, buscando comida, levando comida. Gente do céu! Haja comida, né? Haja comida para tanto boi. E aí eu estou tudo olhando. Tchê, tchê, tchê! Nem diz o Gustavo, o tubarão. Vamos embora, vamos para a casa. Ó, você chega, abre a porteira. E quando você vai sair, é você que fecha a porteira. Aqui, ó. É nóis. Que é nóis. Cabe a porteira, ó. Tem uma plantação de boizinho ali. Vamos embora. Vamos correr atrás de outra coisa. Moçada, vamos lá no Maringá. Vamos lá no Maringá, botar a suspensão, a ar no Tresão. Vamos gostar? Vamos, né? Eu estou ansiosa. Vou puxar aqui na frente. Ok. Opa! O mesmo jeito que nós abriu, nós temos que fechar, né? E eu estou levando vocês assim na mão porque... Eu quebrei o meu suporte. Oh, Vanessa. Vou falar para você, você está trabalhando mais. Isso aqui, para fechar a porteira. Entendeu? Mentira, é caminhoneta. Oi! Abre a porteira, fecha a porteira, abre a porteira. Vamos embora. Espero que você goste desse vídeo. Deixa aí seu like, compartilha, comenta e... É isso aí. Tudo de bom.